Muito bom dia meus amigos, bom domingo para vocês todos, como estão aqui a ver a altura da neve que já caiu aqui na Suíça. Estou aqui perto da minha casa, estou a ver aqui a estrada está um nojo, não limpou nada, como estou a ver está, já caiu bastante neves, eu moro aqui, que é a entrada onde eu moro aqui na Suíça. Não estou a ver, estou a fazer este vídeo, para vos falar, para vos falar como, como você deve dirigir na estrada com um carro. Para dirigir na neve com um carro, isto para conduzir um veículo na estrada. Primeiro lugar, vocês têm que, têm que ter pneus de inverno, para poder, para poder conduzir, como deve ser, com mais segurança, o seu carro, o seu automóvel, para dizer melhor. Porque, como vocês estão aqui a ver, sem, se vocês não tiveram uns bons pneus, os pneus de inverno, você não consegue conduzir o carro. Porque, o carro se torna, o carro foge. Vocês estão aqui a ver, ó, tempo de neve. Por favor, curta, o vídeo, e se inscreva no canal. E ajuda a chegar aos mil, a meta é os mil, agora. Como estão a ver, tem, tem, caiu para aqui, muita neve aqui em Ariçal. Há com pau, vai, tem, tem, tem para aqui neve, neve lá com pau, vê-lhes? As árvores, tem muita quantidade de neve aqui, Cristiano caiu em toda a Suíça. Paz é, meus amigos, você, como estou a falar de, do vídeo de, para dirigir na neve que é o título do vídeo, para dirigir na neve, você para dirigir na neve com o seu automóvel como acabei de dizer tem que ter pneus de inverno, que o carro segura-se melhor, com os pneus de verão você pode esquecer que esses pneus não valem nada, com esses pneus de verão o carro foge, mesmo com os de inverno foge mas você tem que andar devagar com o carro, com o seu automóvel porque você sabe que sempre foge, mesmo com os pneus de inverno, deve andar devagar, conduzir devagar o seu carro, não pode andar com muita força com muita velocidade para dizer melhor, deve andar devagar aqui tem muita neve e hoje já caiu, está a continuar a cair neve, hoje, que dá um marcado 20 a 40 centímetros de neve estou a ver a estrada, eles não estão a limpar as estradas, está um nojo, todas as porcas, não espalham sal, nem limpam isso é normal, porque estamos na altura do inverno e a neve tem que vir agora está nos jornais nos jornais que há 15 anos não caía tanta neve aqui na Suíça porque vocês sabem perfeitamente que o inverno tem que vir, porque se o inverno não vier o planeta torna-se mais quente e isso não é bom para nós, aqui que vivemos na Terra e no mundo se torna-se mais complicado, porque depois se as temperaturas subirem, torna-se o planeta muito quente este barulho é aqui de uma igreja, estou a ver ali em cima pois é, meus amigos e minhas amigas, sejam bem vindos ao meu canal do YouTube a meta é dos mil inscritos, inscrevam-se aí no canal e ativem o sininho das notificações isto não está assim muito frio bom dia para todos os amigos do meu canal do YouTube o sininho do canal do YouTube o sininho do Erisau, apenseller, 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 o sininho do Erisau veja, como é que o sininho está aqui? é muito tempo em Erisau Erisau tem dois cantões, cantões AR e cantão AI dois cantões do apenseller, do país é muito tempo que vem aqui, em Espeza, apenseller, o país é muito tempo que vem, em Espeza, em Espeza, em Espeza, em Espeza Tem muito Schnee, esse Schnee vai ficar sempre muito longo, muito longo. Amém. Está perigoso que a neve está a cair dos telhados. É perigoso andar perto das casas, que esta neve está a cair. Filhos, a neve é cómodo. Por favor, se inscreva no canal do YouTube. Isto é Ferbaltunga, em Ariçal. Ariçal. Alte. Alte Gemeinde de Ariçal. Não da Alte. Ariçal é uma Alta cidade de Schweiz. Alte Gemeinde, não sei de onde. Eu tenho que olhar para o meu Google. Alte. 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 Nós vamos ficar com isso amanhã. Essa região de Rizau, esse grande... ...au... ...é... eu vou dizer... ...é... 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 Quando você vai com o carro no snow, você precisa de umfá-lo e se consente porque não é umfá-lo. Você sabe que quando você não gosta de Versicherungen, você não gosta de umfá-lo. Passar. Esse custo. Problem, quando você filmou um erro, com o carro, e a Versígerção, e aí, e aí, e aí, e aí e aí, e aí e aí a alta alta posta, a alta alta, a alta alta, a alta alta alta, no dia, no sombra, fazemos um pouco de fome aqui, e tem algumas coisas, veja, esse o antigo, 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 como você vê, soviel Schnee é hoje em Sônia, em 2021, em Sônia, em Sônia, em Sônia em Sônia, Essa Reklame de Condiland. Eu fiz um vídeo em Condiland, em meu canal no YouTube, para todos os interesses, só procurar. Eu tenho dois links em meu canal no YouTube, em meu perfil, só procurar, procurar e procurar. Eu fiz um vídeo para Sainte-Silver de Klaus, de Schlau, e outros não sei até agora. esses dois, esses dois canais, dois links, você pode aboná-me no canal, se você quiser. Por favor, clique e abonni-me no canal no youtube. Se você quiser, se você quiser, se você quiser fazer o meu carro, você precisa fazer o meu carro. Então, você não pode fazer muito rápido, você não pode fazer muito rápido e ter cuidado. Quando algumas pessoas começam a aprender a fazer o carro, você tem muito rápido. Então, as pessoas com a prática de autos, com menos 2 anos com um golpe, vem um problema. E depois o Velausweis vai. Esta restaurante pizzeria Rebstock da Jerisol. Em este vídeo, esse vídeo é muito longo. Quantos vídeos se mostram? Pois é meus amigos, estou a falar que um carro você se bateu muitas vezes com o seu o automóvel, o seguro vai, fica tudo registado e se você bater muitas vezes o seguro deita-se fora e depois o que é que acontece, você mete na carta de perdimento e você tem que tratar isso o mais rápido possível para não ter problemas, porque senão você ao fim tem dificuldades em ter, em ter seguro para o carro este é o carro que anda a limpar, está a ver, anda a limpar esta estrada porque aqui é uma subida e se não limpar é complicado para subir os carros, depois deita-se fora e você, é difícil não, você tem que tratar isto o mais rápido possível com um advogado que é por causa de você não ter problemas no seguro, e outra coisa, uma pessoa que tenha a carta a menos de dois anos não pode causar problemas nenhums, porque se tiver um acidente que a polícia vá ao local tiram a carta e depois vai ter que esperar até que a tenha de novo, isto está, tem muita neve aqui, não é só em Eriçal, está em toda a Suíça, a neve esta aqui é a linha de congoio, foi feita nova este ano, ano passado, fazer milhão, e hoje vim por aqui para fazer este vídeo para mostrar aqui em baixo tem um chamado training center que é o ginásio, um ginásio que tenho aqui, que eu já andei ali, fazer treino não, assim para os músculos, treino nem tudo não, aqui é o Arafau, que é o segurança social, segurança social não, é o coiso da reforma, isto tem a ver com a reforma, tem a ver com os papéis, que você tem um direito a um dinheiro para receber no plano de saúde, para a reforma, isto aqui também tem a ver com o fundo de desemprego, os descontos que você tem na caixa, estão a perceber meus amigos, por isso é que eu passei aqui, que era para vos avisar, como está a ver, eu estou aqui, esta estrada vai em direção ao líder, ao alde, ao alde, que são começos a fazer compras, para comer e comer, estou aqui a ver, estou quase que a pouco termino o vídeo, pois é meus amigos, este vídeo vai ser um bocadinho longo, veja o vídeo até ao fim, porque eu sei que, eu fiz este vídeo mais para vos mostrar o, para vos falar sobre dirigir na neve, porque dirigir na neve, não é, não é fácil, você tem que ter cuidado, porque, para não bater, porque você sabe que, se bater, como falei, depois, ou você tem que pagar da sua carteira, ou senão tem que meter o seguro para pagar, e sabe que fica caro, já vai ali um caminhão com, carregado de neve, porque, eles tem que tirar a neve em certos lados, estou a ver ali em baixo, o caminhão, pois é meus amigos, eu, hoje estamos a, como estão a ver tem muita neve, pois é meus amigos, por favor curta o vídeo, e se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações mais uma vez, a meta é chegar aos mil inscritos, se inscreva, ajuda o canal a crescer, pois é meus amigos, eu vou terminar o vídeo, eu vos desejo, um bom domingo, para vocês todos, e tudo bom para vocês, e fiquem em casa, porque a vida está muito complicada, com este coronavírus, porque, eu tenho, eu tenho visto as notícias, no meu país, que é Portugal, as pessoas lá, andam a abusar demais, porque devem estar em casa, e não estão, e andam na rua, sem máscara, e andam muito juntas as pessoas, devem ter deixado distência, e isso está, e isso está a trazer muitos problemas, que ainda ontem, iam, estavam em 10 mil e tal, infectados com o vírus, e, e sentindo tal mortos, pois é meus amigos, fiquem em casa, para evitar, ficarem doentes com o coronavírus, um abraço, Daniel Costa.